Fala seus papaficha, quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza? Galerinha, tô nessa continha nova aqui, beleza? Tô com 53 milhões aqui, ó, 3 sequências de vitória. Vamos arriscar em Berlim, galera? Vamos ver se tem Berlim aqui, ó. Veneza, Berlim. Nível 24 arriscando em Berlim Plates, hein? Vamos ver se a gente consegue ganhar uma aqui. Nossa, já pegamos o nível estourado já, né? 395, galera. Vamos ver, bom, pelo menos é a gente que começa, né? Vamos tentar dar uma tacada inicial boa aqui, certo? Torcer pra que a gente tenha sorte também, né? Vamos lá, ops. Ô, caramba. Vamos lá, galerinha. Vamos ver se consigo subir essa continha aqui. Quase fui de branca, mas tá suave. A pretinha ficou num lugar ruim. Ruim pra cahuaca. Hum. Ó, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa... As bolinhas listradas, beleza? Ó. Pegar essa aqui. Vamos pegar essa laranjadinha. Deixa eu ver aqui como que tá o esquema, ó. Tá pra pegar. Puxando o efeito aqui pra trás. Beleza, já... Nossa, quase fiquei trancada. Era pra tirar minha vermelhinha ali, mas acho que eu acabei complicando um pouquinho mais a situation ali, galera. E aqui também, ó. Puta que droga. Bom. O que que a gente faz nessa situação, galera? Passa a vez, entendeu? Será que dá pra passar a vez aqui sem ir de branca? Vamos ver. Vou tentar, né? Beleza. Vamos ver o que que o cara faz aí, né? Makarov. Makarov, o mito do BR. Los mitos. Vamos ver aqui o clube do cara, ó. O clube do cara até que... Razoável, né? Só ele que tá pontuando, na verdade. O mito B. Beleza. 35% de vitória. Vamos ver aqui, galerinha. Qual que é desse maluco aqui? Vamos ver, galerinha. Comprar ficha. Primeiro link aí da descrição, beleza? Se você quer comprar ficha com agilidade aí. Primeiro link na descrição do vídeo. Entra aí, beleza, galera? Pode entrar aí que você não vai se arrepender. Chega de ficar falido aí no 8-Ball Pool, beleza? Olha só, quase que o cara já derrubou a pretinha ali. Mas, na verdade, ele só deu uma... Uma ajeitada nela, né? Porque ela tava muito ruim ali, galera. Tava muito ruim ali. Vamos ver. Ó, no meio essa preta não passa. No canto esquerdo, em cima, não passa também. Vamos ver o que ele vai aprontar aí, né? Meteu uma tabelinha só pra tirar uma onda e ficou de pacal. Parabéns, hein, Makarov. Ah, Makarov, seu abobadinho. Se lascou, doido. Se lascou. Beleza, galera? Vamos grudar bem aqui essa bolinha. Vamos pôr o efeito. Vou pegar essa amarelinha aqui de próximo. Se é alto. Ou será que... Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Vamos pegar essa amarelinha aqui mesmo. Que a bolinha vai... Vai seguir. Eu pego a vermelhinha depois. Beleza? Vou matar a preta na mesma boca que eu vou matar a vermelha. Beleza? Quer dizer... Vou matar não, né? Vou tentar matar. Belezinha, ó. Suave. Agora é só acertar essa tabelinha. É só acertar essa tabelinha aqui. Ó, tá sobrando no tempo, Bicu de Sinuca. Pra você ficar se enroscando aí, né? Na mesa. Ó, galerinha. Acho que aqui vai, hein? Acho que aqui vai. Beleza, galerinha. Pegamos a primeira... Pelo menos a primeira partidinha, né? A gente conseguiu fechar aí. Já vamos pro nível 25. Suavão na nave, ó. Pegamos, ó. Ali galatão, né, cara? Ai, galerinha. Olha só pra dar risada, cara. Não, agradeço. Não quero. Obrigado. Beleza. Vamos... Dar um ok aqui, né? Vamos jogar mais uma aqui em Berlim, galera. Vamos jogar mais uma em Berlim. Torcia pra que o adversário... Nossa senhora, galera. Só vem adversário forte aqui, cara. Só nível alto. Que sacanagem, miniclipe. Era pra vir gente do mesmo nível, cara. Por que que tá vindo... Adversário com um nível tão alto assim? Vamos ver aqui, ó. 182 bilhões e 50% de vitória. 66 anéis em Mumbai. 1 em Berlim. Ó, galera. Pelo que tudo indica, esse cara aqui não tem muita experiência em tabela, entendeu? Mas não podemos... Não podemos... Como que se fala, cara? Duvidar da... Das habilidades do cara, né? Tá com 2B já na... No clube dele. Vamos ver aí qual que vai ser. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, galerinha. Vocês pegaram esse anel aí do Royal Arena? Comentem aí, beleza? Na minha conta principal eu já tenho, galera. Por isso que eu não... Não gravei vídeo. Beleza? Gravei um vídeo só comentando sobre o anel. Mas não gravei o vídeo pegando, entendeu? Porque eu já tenho... É, jogando o evento, aliás, né? Porque eu já tenho, né, galera? Daí não tem graça. Beleza? Vamos ver aqui o que o nosso amigo Nabo... Vai fazer aí, cara. Ó, tem duas bolinhas minhas ali que tá ruim. A azul e a verde. Tá bem ruinzinha. A verdinha dele também não tá muito boa. Quero ver o que esse maluco vai fazer, cara. Ó, jogou bem, hein? Jogou muito bem, pra falar a verdade. Essa bolinha preta passa nessa mesma boca aí que ele vai matar a verde. Eu acho que é aí mesmo que ele vai matar, hein? Vamos ver. Bem provável, né? Bem provável que seja aí. Não tem nem... Não tem nem... Nossa, cara. Fiquei de cara com esse maluco aí agora, galera. Como que pode isso, cara? Bom, tranquilo. O que que eu vou fazer? Vou matar essa daqui já, ó. Não, peraí. Vou pegar a laranjada. Aqui daí da laranjada, eu já pego essa vermelhinha. Que tá horrível ali, entendeu? Essa vermelhinha tá uma porcaria, cara. Já pegamos essa vermelhinha com efeito voltando aqui, ó. E essa preta eu vou tentar matar aqui nessa boca, beleza? Vamos lá. Puxa o efeito aqui de boa. Tranquileza. Sem relar na neguinha, porque senão... Já estraga todo o jogo, né? Ó. Puts, galera. Ainda bem que eu vi agora, hein? Esse celular... Esse celular não, né? Essa conta aqui, cara. Tá com toque pra mirar, cara. E eu nem me liguei nisso, hein? Beleza. Vamos lá. Resolvido. Resolvido esse probleminha. Beleza, galera. Ó. Por enquanto, tudo certo. Vamos pegar essa marronzinha aqui agora. Depois, azulzinha, suavão. E... Vamos tentar matar essa pretinha. Bem na manha, né? Galera... Do jeito que eu tô ruim, cara. Essa pretinha aí capaz que eu não consiga acertar, cara. Escrevam o que eu tô falando pra vocês, cara. Bom. Posicionado. Vamos lá. Só acertar, Bikensinho. Que é só acertar. Vamos lá. Beleza, galerinha. Ganhamos mais uma partidinha, então. Em Berlin Preach. Cada partida é um nível que sobe, né? Isso aqui é engraçado. Vamos ver pra quantos que foi agora. 95 milhões, galera. Quanto tempo de vídeo aqui. Dez minutinhos. Galera, então. Esse foi o videozinho aí, beleza? Vou coletar aqui o PES. E... Galera, se você quer comprar ficha. Primeiro link aí da descrição. Belezinha? Deixa eu ver aqui. 95. Cara, é que se eu... Queria completar 100 milhões. Mas se eu jogar uma partida aqui em... Em home. Não vai completar porque é 4M, né? Bom, deixa quieto, galerinha. Completou 10 minutinhos aqui de vídeo. Já tá safo. Senão vai ficar muito grande pra vocês, beleza? Um grande abraço a todos, então. Primeiro link da descrição. Comprar ficha. E o segundo e terceiro link é o grupo do WhatsApp, beleza? Um grande abraço a todos. E fui, seus bicudão. E um... E aí...